Hoje vou te mostrar como a gente fez a nossa mesa de luz para silkscreen ou serigrafia Como a gente conseguiu um vidro de 35 por 60 centímetros, a gente teve que fazer as madeiras de acordo com essas medidas Para esse projeto a gente está usando uma fonte bivolt que transforma a tensão para 12 volts e aguenta até 10 amperes O que é suficiente para alimentar uma fita de LED de até 5 metros Para fazer esse projeto a gente cortou as madeiras na marcenaria do Murilo Silva Para base de madeira a gente teve que descontar 3 centímetros para a gente conseguir colocar as laterais de madeira Porque cada uma das laterais tem 1,5 centímetro de espessura Depois a gente fez os cortes da lateral Agora aqui no Paymaker a gente começou a parafusar a madeira O primeiro furo é para entrar a cabeça do parafuso O segundo furo é para garantir que o parafuso vai passar a madeira livremente E o terceiro furo é o furo guia para a gente prender o parafuso Depois de furar tudo a gente usou a parafusadeira Primeiro a gente fez os furos para o interruptor e para a fonte de energia Então a gente depois prendeu a fonte Onde a gente colocou alguns parafusos dos lados para conseguir deixar ele fixo E então a gente fez as conexões dos cabos Os dois terminais de baixo a gente usou para ligar a tomada E a gente ligou a fita com um positivo e um negativo passando pelo interruptor Para desligar e ligar a fita de LED você precisa deixar ela em série com o interruptor Então a gente terminou passando o fio por trás do interruptor E prendendo ele também com a parafusadeira Para esse projeto a gente cortou 8 fitas de LED ultravioleta de 50 centímetros Agora para colocar as fitas a gente teve que tirar o adesivo e colar elas na parte de madeira Para esse projeto não importa qual dos lados você vai colocar os fios Mas você tem que conectar todos os positivos entre si e todos os negativos entre si E para fazer essa solda você tem que estanhar primeiro a fita de LED Estanhar os fios e depois soldar os dois com ferro de solda E depois de colocar a placa de vidro E esse aqui é o resultado da nossa mesa de luz para serigrafia Onde a gente planeja revelar as telas em menos de um minuto E se você quer saber se o nosso projeto realmente deu certo Se inscreve e ativa o sininho Para você ficar atento nos próximos vídeos que a gente vai lançar Mas se você quer conhecer uma outra alternativa Onde você pode criar estampas para sua camiseta com ferro de passar Clica nesse vídeo aqui E até a próxima! E até a próxima!